Olá, bem-vindos ao canal da EGITANA, eu sou o Luís Alberto e tenho hoje um produto novo para vos apresentar. Scarlett Solo Studio da Focusrite com um bundle para quem quiser iniciar um estúdio. Vamos abrir, depois vamos aos detalhes. Isto tem tudo uma qualidade impressionante, assim à primeira vista, vamos retirar os smartphones, CM25MK2, colocamos isto tudo aqui, e temos então o interface que vamos abrir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olá de novo, como viram no unboxing, hoje temos aqui aquele que é o interface mais vendido da gama Scarlett da Focusrite. E percebe-se porquê? Num package tem um estúdio completo, um interface, um micro condensador e uns headphones. Os headphones, começando pelos headphones, são muito confortáveis, já os experimentei há pouco, são closed back, são fechados e permitem assim uma monitorização de tudo mais detalhadamente. O micro é um CM25MK2, é um condensador, tem uma qualidade excelente. Hoje em dia com boa equalização chegam ao som que pretendem muito facilmente. O interface tem um preamp com um range fantástico. Vem agora com uma opção Air que vos dá uma abordagem e uma ambiência mais quente. 24 bits a 192kHz, tem aqui qualidade que nunca mais acaba. O som é até muito cristalino. Há pouco experimentei, mas já vamos voltar lá. Agora passamos a esta parte. Todo o áudio que ouvirem no vídeo, a partir de agora, é através do interface. Eu confesso-vos que eu estou parvo, parvo, parvo com este material. Isto chegou pelo correio, para vos dizer, isto chegou pelo correio e provavelmente, não sei se não vou adquirir uma coisa destas. É multipistas, conseguimos gravar uma guitarra e uma voz ao mesmo tempo. Eu já estive aqui a fazer uns pequenos testes para vos poder mostrar. E o que é que vamos fazer? Eu vou tocar e cantar um tema, para vocês ouvirem. Para além de conseguirmos captar voz com uma qualidade excelente, conseguimos captar também instrumentos com uma qualidade fantástica mesmo. Eu criei aqui no Logic três pistas. uma para voz off, que é a que estão a ouvir agora, e depois uma para voz e outra para guitarra, que vou depois alternar. O tema que escolhi para tocar é um tema de David Bowie, toda a gente conhece, eu acho que toda a gente conhece, e mostra um bocadinho, portanto, a dinâmica do microfone. Fantástico. Tenho o material todo preparado. Antes de começar estes testes, só dizer-vos, não se esqueçam de subscrever o canal, mandem sugestões, estejam à vontade para colocar questões, visitem o site www.igitana.pt, visitem o nosso Instagram, o Facebook e subscrevam este canal. Cliquem aí no sininho, ok? Vamos lá, então. Não é fantástico! Malta, Foxrite à venda na Egitana. Não se esqueçam de subscrever este canal, para terem sempre novidades. Cliquem no sininho. Isto é um dos primeiros vídeos desta série de reviews, de testes. Vamos fazer muita coisa. Se tiverem eventualmente sugestões, enviem para o canal, subscrevam Instagram, visitem o site. Eu sou o Luís Alberto e até à próxima semana.